Olá, eu sou a Gonçalves, modelinha de paleta e hoje eu estou aqui em frente à caminha de rosa. E já temos aqui, olha, modelinha que ficar um pouco ao inverno. Então, o que eu vou fazer? Eu vim descobrir as minhas presentes que se inspirarem da nova coleção Outro e Inverno da Meia. Olha, eu tenho certeza que ficar apaixonada, porque eu já dei nas Araras e já tive esse coração muito forte. Então, vem que eu vou mostrar os modelos que estão nas Araras da Meia. Mas antes de eu mostrar pra você quais são os modelos que eu fiz aqui no coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você ficar saqueando as redes novos que vem toda semana. E olha, e curte o vídeo e se você gosta desse vídeo assim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e depois vamos pro provador. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O primeiro look que eu vou te mostrar é com essa blusa linda de listras com floral. Altamente delicada, em viscose, com essa boca sino e um formato que faz assim um acinturamento. Ela é linda pra botar assim por cima e aí eu usei com essa saia que é parte suede e parte em couro fake. Bolso, faca, olha como é que ela fica bem elegante. Um comprimento que eu acho bem aceitável se você gosta de usar com um escarpão, um sapato de salto. Fica super elegante e não fica curta. O formato da saia é o famoso Evazê. Agora eu combinei essa saia com essa camiseta de malha que tem um detalhe lateral com botões, listras na vertical. Essa combinação de cores está maravilhosa. Tem verde, preto, branco e laranja. E que tal a gente colocar essa parca verde? Olha como é que ficou mais esportivo esse look. Ele simplesmente deixou uma pegada mais esportiva. Eu subi um pouco essa manga e ficou bem leve. Você pode até utilizar um sapatinho assim um pouco com menos salto. Ficou super lindo, porém com uma pegada mais esportiva. E chegou a hora da calça jeans. Essa tem recortes na barra, num tamanho parecido com a cigarrete e ela é extremamente confortável. Cintura alta, botões no lugar do fecheclé, ou seja, deixa tudo assim muito no lugar. E ela tem uma lavagem que tem um destonado na parte de trás e na parte da frente. E agora a gente pode fazer o que? Colocar essa parca novamente para fazer essa composição. E aí você observa que a parca vem e dá um look diferenciado. Ela deixa o look mais arrumado. Ela tem essa dobradura assim na manga que você pode usar ela suspensa. E esse cordãozinho que você puxa para deixar a parca assim bem cinturada, nesse tom verde militar lindo de bolsos. Bom, é perfeita para você levantar seu visual. E agora com o estilo high low, mantendo essa calça jeans, vem essa blusa linda com esse xadrez grid que está super em alta. E olha o atuamento como está muito elegante. A blusa se permanece assim, olha, toda fechada. E o mais legal é que você pode deixar ela assim bem mais feminina. Olha esse cordão. Você puxa e por dentro da blusa você faz a marcação da cintura. Então olha como é que fica tudo assim, olha, muito mais modelado com ela. Simplesmente perfeito. Essa peça também traz uma referência de moda, que é esse modelo oversize. Você vê que deixa assim, olha, ela bem grandona. Mas mesmo assim ela não perde a elegante. Você já deve ter observado que eu simplesmente fiquei apaixonada por esse vestido, com essa estampa de cobra, a estampa piton. Olha, é simplesmente lindo esse vestido. Essa faixa é um tecido, o vestido tem esse decote em V e com detalhes em botões pequenininhos, que é um acabamento que é bem, bem delicado. O vestido tem um comprimento ótimo, então se você quiser usar ele com uma rasteirinha ou até mesmo a sandália de salto, ele fica bem elegante e não tem forro embaixo. Então ele tem uma maleabilidade maravilhosa. Eu amei. E como Animal Print vai estar assim, bombando nesse inverno, eu trouxe duas dicas. Um é esse mule de oncinha com esse laço em cima, que é super mega fashionista. E o segundo é essa sandália, que é também de piton, com essa estampa de cobra, né? É uma sandália com salto assim, tipo, quatro centímetros. E ela é mega, mega confortável. É lindinha e ela super combina com roupas neutras. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham também curtindo esse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar de gostar embaixo e de assistir no canal, tá legal? E deixe aqui nos comentar qual foi a composição que você mais gostou. Qual foi o look que você mais gostou, tá legal? Tome assim, pra te ver com você e até a próxima. Tome assim.